Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, o vídeo de hoje vai ser diferente porque meu marido já voltou a trabalhar. Aí quem tá comigo é minha sogra, eu acho que é uma irmã dela também que tá aqui. Aí tá me ajudando também a cuidar do bebê. Aí ele já tomou banho, ele e tudo, não é muito cedo. São 10 horas da manhã, já tomou banho, tá trocadinho. E eu já escovei o dentro, agora eu vou ver se eu podia se caber. Aí o vídeo de hoje vai ser bem diferente. Gente, eu pintei o cabelo. Tá escuro porque a janela tá fechada, tá chovendo. Tomei meu café. E as tuzinhas estão dormindo, eu mostro ele pra vocês. Só não vou ligar o flash porque não pode. Mas ó, aqui fica mais claro. Ele tá ali deitadinho, mas não posso ligar o flash nele. Sim, aí meu marido já foi trabalhar, né? Aí já voltou pro trabalho, aí fica mais difícil. Porque ele fica sempre aqui comigo o tempo todo no quarto. Me ajudando com o Arthur. Mas minha sogra tá aí e a irmã dela também. Ela me ajuda. Gente, antes de vocês começarem a assistir o vídeo, eu quero indicar pra vocês o canal da Carol. O nome do canal dela é Carol com C. E o canal dela é sobre maternidade. Ela é mãe da Lavínia, que tem um aninho. E ela tem 19 anos. Ela engravidou com 17 anos. E teve que sair de casa. Porque ela engravidou. E ela também teve começo de depressão pós-parto. E hoje ela está casada com o pai da filhinha dela. Então, o canal dela vai ser o primeiro link aqui na descrição. Peço a vocês que vão lá. É se inscrevam no canal dela e ajudem ela a chegar a meta que ela quer chegar. Eu não sei qual é a meta, mas ela quer chegar a uma meta, é lógico. Todos nós queremos chegar a uma meta aqui no YouTube. E é isso. Ah, gente, está escuro. Mas ele está tão arrumadinho. Porque não dá pra vocês verem. Mas quando der, eu mostro pra vocês direitinho. Ele está com meia na mão porque a luva não dá. E as que dá, está secando. Agora eu vou editar vídeos pra vocês. Meu peito já melhorou muito com as dicas que vocês deram de colocar o leite em cima do machucado. E já melhorou bastante. Minha barriga já desinchou muito, gente. Que estava tão inchada, já desinchou. Deixa eu ir pra ali pra vocês verem, viu? Espera aí. Está bem melhor. Pra quem só tem seis dias de resguardo. Gente, Arthur dormiu. E eu fui na noite do meu banho. Pessoal, já estou vestindo meus macacão. Minha barriga já desinchou mais. Aí está aqui o mosquiteiro. Por causa que aqui tem muito mosquito. Aí eu troquei ele. Minha cabra do banheiro, eu troquei ele. Aí fez xixi, eu troquei de novo. Mas não dá pra me gravar pra vocês. Porque não pode mostrar ele no YouTube. Aí ele está aqui dormindo. Eu vou mostrar ele pra vocês. Agora eu vou almoçar. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou almoçar. Tá isso aqui aqui porque está poeira demais no mosquiteiro. Aí ia ficar muito encardido o mosquiteiro. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou almoçar. Minha sogra botou minha comida. Só que ela botou muito. É arroz. Carne bovina. E o feijão está embaixo do arroz. E batatinha. Vou comer antes que Arthur acorde. Gente, quem está dormindo? Quem está dormindo, mãe? Gente, aqui está muito calor. Muito calor mesmo. Por isso que eu deixei ele assim. Sem manga. Aqui está o mosquiteiro assim. Porque aqui tem muito mosquito. Aí está aqui a coisa ropa da mãe. Gente, está escuro porque a janela está fechada. Está chovendo. Bom, já chegou. Aí o Arthur já está com a barriguinha cheia. Porque eu tirei leite do peito. E botei na mamãe dele e ele bebeu. Está trocadinho. Ó. Já está todo arrumadinho. Agora vai ficar aí pra descansar. E a mamãe vai comer. E a mamãe está com fome. Gente, eu não gravei mais porque o Arthurzinho está chatinho. Por causa do nariz dele. Ele está mamando. Por isso que está sem a respiração dele. Aí era pra... Pra coisar com o aspirador nasal, né? O aspirador nasal que eu comprei não serve pra nada. Aí já foi em todas as farmácias aqui. Não tem daqueles outros aspiradores. Aí ele está assim. Já limpei o nariz dele com cotonete e soro. Mas não sai o... Porque está que nem está querendo entupir, sabe? Aí era bom o aspirador nasal. Só que já foi em todas as farmácias. Não tem. Não tem. Tem só pra fazer o pedido. Só que o homem que... Na farmácia nem faz o pedido. Mas o homem que traz as coisas veio ontem. Aí ele só vai vir agora. Daqui a uns dois, semana três. Aí ele não dormiu de noite. Também não dormiu. Aí está difícil. Ele veio dar um cochilo hoje. De manhãzinha. De manhãzinha. Número umas 7h40 por aí. E acordou agora 9h. Aí eu dei um cochilo com ele. Aproveitei. Por isso que não estava gravando pra vocês. Gente, eu tenho meu banho, ó. Lavei meu cabelinho. Arthur está dormindo aqui no berço. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele está dormindo. Aproveitei e tomei banho. Lavei o cabelinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ele estava perreadinho por causa do nariz. Mas agora, graças a Deus, já está tudo bem. Ele já mamou, mamou muito. E agora vai dormir ao soninho. E era pra mim descansar. Mas eu vou fazer o que? Gravar pra vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe ideia de vídeos aqui embaixo. E eu vou tentar responder os comentários o mais rápido que eu puder. Porque, literalmente, eu estou sem tempo pra nada. Então é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.